Música Na comida no Atlético, o baião de dois é o clássico. O clássico pra mim é assistir um jogo de futebol aqui no Pacaembu. Na tendência na moda, o preto. Tim Maia. O clássico pra mim é pastel de feira. Beyoncé. O clássico pra mim é Beethoven. Assim como a música, a moda e o esporte, a literatura também tem seus clássicos. São obras que despertam interesse e releituras através de gerações. Tradicionalmente, o conceito de clássico, ele embute a ideia de uma obra que nós consideramos, por alguma razão, modelar ou exemplar, seja pelos seus aspectos temáticos, seja pelos seus aspectos formais. Um livro clássico, uma obra clássica, é aquela obra que vai sendo lida e relida por um mesmo indivíduo ou por uma comunidade de leitores, por uma coletividade de leitores, e ela sempre vai se sustentando. E, ao mesmo tempo em que ela dá uma resposta, digamos assim, para questões locais, para questões específicas, para questões do momento, do tempo e do lugar para o qual ela foi produzida, mas também ela dá respostas para outros tempos e outros lugares, de modo que um livro clássico, ele pode ser lido no Brasil, ele pode ser lido na Inglaterra, ele pode ser lido nos Estados Unidos, ele pode ser lido na África, e ele vai ter interesse. Na literatura brasileira, temos várias obras e autores que se tornaram clássicos. Podemos destacar José de Alencar, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector e tantos outros, mas o nosso grande representante nos clássicos literários é Machado de Assis. Você pode até não ter lido ainda um livro dele, mas certamente já ouviu falar em personagens como Capitu, Bentinho, Helena e Brás Cubas, que inspiraram novelas, séries e filmes. Machado de Assis nasceu em 1839. Filho de pais pobres, foi criado no Morro do Livramento, subúrbio do Rio de Janeiro. O interesse pela literatura começou muito cedo. Antes mesmo de completar 15 anos, publicou sua primeira obra literária, o soneto A Ilustríssima Senhora D.P.J.A. Mais tarde, foi trabalhar como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, a porta de entrada para o mundo das letras. Foi jornalista, cronista e, como escritor, transitou por todos os gêneros, romance, conto, crônica, poesia e teatro. Machado é um escritor, jornalista, que publicou grande parte dos seus romances, dos seus contos, dos seus poemas e, obviamente, das crônicas, que eram escritas para jornais, no espaço da imprensa. O Machado é um escritor em que a diversidade de assuntos, mesmo no seu romance, tem muito a ver com o tipo de diversidade de assuntos ou de mudança de assunto que a gente vê no jornal do século XIX. O jornal é uma espécie de mosaico de assuntos. Numa parte do jornal cabe informações as mais variadas. Quer dizer, essa é uma marca muito forte do Machado. Quer dizer, é uma escrita produzida muito próxima, digamos assim, à matéria do dia a dia, à matéria do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Machado de Assis foi também um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, criada em 1896. Seus primeiros romances, como Helena e Aya Garcia, pertenciam à escola literária do romantismo. São romances que têm claramente heroínas, em busca, digamos, de um lugar ao sol no mundo em que elas vivem, uma trajetória bem clássica de uma heroína. Quer dizer, elas têm qualidades admiráveis. O tipo de herói que está nos primeiros romances é muito diferente do tipo de herói que está nos romances posteriores. Coisa do herói romântico, que enfrenta tudo e todos e não quebra. Isso o Machado, desde o início, ele não faz. Quer dizer, ele constrói personagens contraditórios. Personagens que têm consciência e autoconsciência, essa é uma marca muito forte da obra do Machado e é uma marca muito forte nesses primeiros romances. A virada na carreira literária de Machado de Assis veio com a publicação de Memórias Póstumas de Brascubas, em 1881. Uma obra que inova em vários aspectos, a começar pelo narrador, que é um defunto. Até hoje, nunca ninguém relatou seu próprio delírio de morte. Vou fazer isso agora. Primeiro, me senti transformado na suma teológica de São Tomás. Minhas mãos eram o fecho do livro. Então, senti frio e pensei que entrava na região dos gelos eternos. Assistiram à minha partida algumas poucas pessoas, entre elas, uma senhora. Memórias Póstumas de Brascubas, escritas por um defunto, quer dizer, difuntos escrevem? Uma das grandes questões que Brascubas nos coloca é que, desde a primeira página até a última, a própria noção do gênero romanesco está sendo questionada e ela está sendo posta em discussão. É o livro em que ele não dá para o leitor nenhum momento de sossego e ele faz com que o leitor não possa, quase que em momento nenhum, aderir passivamente à narrativa. Quer dizer, o realismo vai colocar em cena, por exemplo, os interesses individuais, o dinheiro, outros elementos que vão colocar em xeque valores como o amor, por exemplo. Ela vai tratar dos desastres do casamento, do adultério, por exemplo, que é o grande tema do romance realista. E a partir do Brascubas, quer dizer, o adultério toma a cena. Então, o adultério, o amor do Brascubas, é um amor adulterino com a Virgília. Brascubas é um personagem típico da elite brasileira do século XIX. Bem nascido, era um menino mimado e muito travesso. Só sei que cresci naturalmente como crescem as plantas e os gatos, se bem que os gatos são menos espertos e as plantas menos travessas do que eu na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Espero que não seja verdade, porque desde os cinco anos eu era conhecido como o menino diabo. Já adulto, Brascubas narra seus desamores, as tentativas de se lançar na vida pública e a ideia fracassada de criar um emplasto para aliviar a nossa melancólica humanidade. Mas mesmo não tendo se realizado no amor e na carreira, ele exalta até o fim a sorte de ter nascido rico. E cheguei à conclusão de que se não alcancei a celebridade com a invenção do emplasto, não fui ministro, não conheci o casamento, é também verdade que ao lado dessas faltas tive a sorte de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Memórias Póstumas de Brascubas tem 160 capítulos. Mas isso não quer dizer que seja um livro longo, tão pouco cansativo. São capítulos não só muito curtos, mas como capítulos de assuntos muito variados. Então, às vezes, da passagem de um capítulo para outro, você tem um corte total do andamento, digamos, do romance. Quer dizer, muitos capítulos servem como parênteses, digressões, interrupções no fluxo narrativo, de modo que o leitor vai um pouco se distraindo no percurso do romance. Desses capítulos que mudam muito de assunto, que muitas vezes ficam inconclusos, que muitas vezes são interrompidos abruptamente, eles vão produzindo também quebras que exigem, de uma certa maneira, que o leitor coloque essas, colhe um pouco os pedaços, colhe os fragmentos de que o romance é composto. Outra inovação na escrita de Machado de Assis, a partir de Brascubas, é o diálogo que o narrador estabelece com o leitor. Uma técnica muito usada também em Dom Casmurro, publicado em 1899. O livro começa com um autor explicando ao leitor a escolha do título. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo do homem calado e fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai ser este mesmo. Feitas as considerações iniciais, Machado parte para a narrativa de um suposto triângulo amoroso. Bentinho, o protagonista, em tom confeccional e totalmente parcial, leva o leitor a acreditar que ele foi traído pela mulher, Capitu, e o seu melhor amigo, Escobar. Em vários momentos, Machado de Assis interrompe a narração para dialogar com o leitor. chegando até a admitir que ele abandona a leitura. Abane a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. Chegue a deitar fora este livro se o tédio já não o obrigou a isso antes. Tudo é possível. Mas, se não o fez antes e só agora, Phil que torne apegado o livro e que o abra na mesma página, sem crer por isso na veracidade do autor. Machado tem uma espécie de obsessão pelo leitor. Ele está o tempo inteiro se dirigindo, se referindo ao leitor, muitas vezes destratando o leitor, muitas vezes desafiando o leitor, muitas vezes responsabilizando o leitor pela construção ou pela atribuição de sentido ao texto. É uma obra que não tem respostas. É uma obra que coloca perguntas e diz aí, olha, o leitor tem um tempo de pensar sobre isso. O leitor vai decidir o que isso significa. Ele está o tempo inteiro chamando o leitor à responsabilidade de interpretar o texto, porque o texto não se entrega, o sentido não está fechado. O leitor também é transformado em uma espécie de personagem da história. É um elemento fundamental para que o processo literário se dê, para que a construção ficcional se realize. Depois de Dom Casmurro, Machado de Assis escreveu mais dois romances, Isaú e Jacó e Memorial de Aires, publicado no mesmo ano de sua morte, 1908. Em seus 69 anos, Machado viu a passagem da monarquia para a república, do Brasil escravocrata para o fim da abolição, e trouxe para as páginas de seus livros uma visão crítica da sociedade e dos interesses econômicos da elite brasileira. Uma trajetória que teria a ver com o próprio percurso social dele, do escritor, Machado de Assis. É assim, com leituras, releituras e novas interpretações, que os clássicos de Machado de Assis atravessaram mais de um século e devem permanecer por muitos outros. A gente sabe que cada leitor tem seu próprio olhar sobre uma obra, mas num ponto todos concordam, Machado de Assis é um clássico. Música Amém. 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 Amém.